Derrama poder Jesus opere aqui O teu povo acredita e está pedindo confia em ti Como naquele dia em que operaste na primeira vez Batizando a todos com espírito santo de uma só vez O teu povo acredita e está pedindo confiantemente Ouça o nosso clamor e batize com fogo aqui neste momento Derrama poder Jesus opere aqui O teu povo acredita e está pedindo confia em ti Derrama poder Jesus opere aqui O teu povo acredita e está pedindo confia em ti Todo mundo, vamos lá pessoal Derrama poder Derrama poder Jesus opere aqui O teu povo acredita e está pedindo confia em ti Derrama poder Jesus opere aqui O teu povo acredita e está pedindo confia em ti Como naquele dia em que operaste na primeira vez Batizando a todos com espírito santo de uma só vez Batizando a todos com espírito santo de uma só vez O teu povo acredita e está pedindo confia em ti Derrama poder Derrama poder Jesus opere aqui O teu povo acredita e está pedindo confia em ti Derrama poder Jesus opere aqui Derrama poder Jesus opere aqui O teu povo acredita e está pedindo océ o teu povo validade Jesus opere aqui Jesus opere aqui